Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, dá uma olhada na merda que a gente vai fazer. Ah, é de duas? Mano, é 150 quilos. Quantos quilos você tem? Não sei, vai saber, ué. Poxa, eu vou no polvo, meu, um polvo. Filma daí, rápido, ué. Eu já tinha 14 minutos. É só 10. Eu sou foda. O cara puxando o rei, mano. Ô, louco, o maluco tá pegando a sua bunda, mano. Vamos, vamos, vamos. Pode bate-bate. Meu Deus do céu. Moço, ela vai quebrar seu brinquedo, viu? Você nunca mais vai ver. Vamos lá na praça de alimentação causar? Foda que é 10 minutos só pra chegar na esquina, né, irmão? Porra. Tá maluco. Olha, tá doido, Diojão? Olha a segurança já, tudo avisado, Diojão. Olha a segurança. Pô, vocês estão de duas e estão mais rápido que eu, parça. Nossa, olha lá o rei, mano. Ah, eu queria ter pegado o macaco. Se fodeu. Tá roubando. Tá roubando. Irineu. Cara, o macaco é o mais zica do rolê. O macaco representa o tio. Eu queria ter pegado o macaco, mano. Olha a lerdeza disso. Teoricamente, você tá com um bagulho de criança. Olha a reação das pessoas ao verem o rei no shopping. Perdão, perdão. Aí é fora, né, não sair da frente. Correi, mano. Puta gorilão rápido da porra. Vai devagar. Vamos ali, ó. Vamos ali, ó. É mais tumulto. Ah, eu também tenho um. Agora eu peguei a frente. O rei foi pro outro lado. Todo mundo olhando, mano. Aí tá passando vergonha. Ai, ai. Eu me sinto um retardado. Mas tem gente junto comigo, eu nem ligo. É bom ser retardado com os outros, não é não? Finalizar o olho aí. O que você achou? É um cartil de alta intensidade. Eu gostei. É, eu também gostei. Mas vocês é, vocês ferraram. A galera admirando a nossa façanha, a gente achava legal. Não, mas o engraçado é passar vergonha devagar. Quantos quilômetros tava aquilo ali? Um e meio. Exato. Ela tava louca pra ir, não foi porque teve vergonha. A gente tem coragem. Exatamente. Isso é coragem. Exatamente. Quem não foi? Ah, é? Você não foi, né? Ele também não. Ficaram com o meu. É, os vezes ramelão. Mas queriam, eram os que mais queriam. E ramelão, mano, na moral. A gente chegou no shopping já faz um tempo, né? A gente comeu e tal. Era pra ter filmado um negócio legal pra vocês, mas não teve ideia de nada. Aí no final o rolê achou a brinquedo. Puta que pariu. Com o shopping fechando já, ó. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Que louco, velho. Não sabia que você ia gravar pra ele, não tinha que ir, velho. Mano, é meu o negócio aqui, velho. Não, vai tomar no seu cu, filho daquilo. Vai tomar no seu cu, arrombado, você tá maluca. Vai tomar no seu cu, achando que você tá falando do trem, caralho. Eu vim mostrar pra mim a Bahia. Alguém falou alguma coisa? Não, mas eu vi que geral ficou tipo, mas eu tô na hora assim. A hora tem que marcar uma outra de verdade mesmo. Pra cair no chão mesmo, pra cair no... É, tem que ver que o rei concordou em fazer outra, né? Quem gostou e quiser ver mais uma bem elaborada, como eu disse. Uma outra simulação de treta com o rei, deixa aqui nos comentários pra mim. Só sei que, velho, eu saí rindo tanto. Puta que me pariu. E teve a hora aí que eu mostrei pra vocês, eu dei um soquinho na barriga do rei. Na verdade, eu achei que fosse um socão, né? Mas ele falou que ele não sentiu, então menos mal. Seguinte, rapaziada. Esse começo de vídeo é o seguinte. Teve uma gravação da Growth, que inclusive já saiu o primeiro vídeo, né? E foi aqui em Campinas. Aí o rei veio aqui em casa. E depois das gravações, a gente foi no shopping comer alguma coisa. Eu levei a câmera pra tentar gravar alguma merda, como eu disse. Mas só teve alguma coisa no final do rolê. E pra não perder nada, eu falei assim, pô, vou gravar isso daqui. E agora, vocês ficam aí com o restante do vídeo, que já não é mais no mesmo dia. Mas eu comecei, eu quis aproveitar que o rei já tava por aqui e fazer alguma coisa com ele. Acabou que resultou nisso daí. E eu tive uma baita de uma ideia. Dá pra fazer vários vídeos assim, mano. Ia ser muito engraçado. Bom, senhoras e senhores, seguinte, velho. Hoje é noite de Dia das Mães. Inclusive, o que eu te dei de presente, mãe? Você. Que merda. Dei desgosto pra minha mãe, isso que eu dei. Não, é brincadeira. Eu não dei ainda nada, porque eu esqueci de... Não, na verdade, nem que eu esqueci. Eu fui até a loja pra comprar, mas eu fiquei com medo de comprar alguma coisa pra ela de surpresa, não servir. Aí eu acabei contando. Aí ela falou, queria uma bota, eu vou dar uma bota pra senhora, tá? Mãe, ela vai lá no Outlet comprar seu presente. Enfim, vocês viram a via ali atrás? A Bia, meu cunhalho, Felipe, vieram aqui em casa, porque a gente teve um almoço hoje na casa deles. E aí o senhor Hermeson pegou e falou assim, ó. Seu pai bebeu uns vinhos, leva sua mãe no meu carro. Falei, puta que pariu. Sermes ultimamente tá me dando muita moral, entendeu? Vim com o carro do Sermes. Agora eu tô fudido, que eu parei o carro numa subida, mano. Passa aí agora, azedou o cu do frango, moleque. Olha o carro do Sermes, isso aí, ó. Seu pai me deu moral, hein? Ih, tá com meus óculos, mano, Andrade. Tá doido? Ô, parceiro, você tá deitar o bendizinho no meio da cama, mano. Como é que eu vou deitar aí? Você tá esquecendo do seu tamanho. Ô, Jojo, você tá esquecendo do seu tamanho? Você tá esquecendo do seu tamanho, né? Olha o tamanho disso, mano. Olha o leitãozão, olha o leitãozão, olha o leitãozão do pai. Bom, rapaziada, seguinte. Ele deitou na minha cama, porque obviamente eu levantei. Eu não tinha falado pra vocês, né? Na verdade, eu falei que eu ia pintar o meu quarto, né? Eu tô lendo agora que eu lembrei. Eu falei que eu ia pintar o meu quarto. E até então eu falei, mano, vou ficar só numa parede, né? Porque é mais fácil. Eu sei que tá zoado, é porque eu errei. Tem o cara de que sei fazer grafite, eu mexer com tinta. Aí eu falei, eu sei que eu vou zoar, depois eu apago. Aí acabou que eu falei, mano, é igual tatuagem. Você não pode ver espaço branco. Aí eu só fui piorando a situação, olha. Mas relaxa que não vai ficar desse jeito, não. Eu achei que ficou da hora, só que tem umas frases erradas, então. A minha intenção é apagar tudo e depois falar pra alguém vir pintar. Mas em suma, eu levantei agora. E olha isso aqui. O bagulho ainda tá de noite, viado. Olha a cara de mala dele. Ó o cara de bravo que você tem, cara. Ainda tá de noite, mas não é de noite. É de madrugada, porque agora são 5 horas da manhã, velho. E hoje é segunda-feira. E eu tô curtindo levantar cedo na segunda. Então, acordei agora. Então, eu tô indo agora pra academia pra fazer meu cardio. Meu primeiro cardio do dia. Bora lá, começo de semana, né? Duas horas depois... Bom, senhoras e senhores, finalizado o cardio. 45 minutinhos, né? Esteira inclinada no máximo, molecote. Agora eu tô vendo aqui que eu preciso sacar um dinheiro. Ó o shopping, velho, fechadinho ainda. Nós já matamos um cardio no dia de hoje mais. Ah, meu pai, esse shopping é a minha segunda casa, literalmente. Puta que pariu. É que eu não enjoo, velho. Eu não enjoo desse shopping. Eu gosto dele. Bom, antes de mais nada, aqueles rolê com os cachorros, né, molecote? Ó o Ragner, o Bob. O Ragner tava com gracinha empacada. Eu não tava querendo andar. Pô, não pisa na bosta, não. Eu tive que pegar ele no colo, levar ele até a rua de baixo. E aí ele começa a andar. É sempre assim, ele não sai da minha rua. Tem que colocar ele na rua de baixo, aí ele começa. Bom, Joe Jones, na moral, cheguei em casa aquela hora. Depois que eu dei o rolê com os cachorros, comi. Em vez de ir no atlete com a minha mãe, velho, minha mãe é foda, né? Eu falei, mãe, vamos lá pra gente ver se compra alguma coisa pra senhora, né? Ela queria uma bota. Não sei se eu falei, só que a minha mãe pegou e falou assim, não, me dá a bota agora, não. Pega o dinheiro, faz outra coisa, nananã. Dá pra mãe fazer outra coisa, na verdade. Não é não pra eu fazer, pra ela fazer. Então, resumindo, não fui na porra do atlete. E acabei cochilando um pouquinho, mano. Na moral, foi dormir tarde ontem e acordei 5 da manhã. Na verdade, acordei 4 e pouco. Aí eu fui enrolando na cama, tinha dado 5. E na hora que eu acordei, já tinha chegado um negocinho aqui pra mim, olha. Eu já sei o que que é, porque tá na embalagem. Isso daqui é as barrinhas de proteína da Macronutrition. As minhas tinham acabado. Vamos abrir aqui. Vem até com um bilhetinho, ó. Olha lá, Maxwell, olha só quem voltou. Exatamente, as barras Macronutrition. Uma barra dessa, velho, tem 22 gramas de proteína, 6 gramas só de carbo, 37 de sódio. Ora que o sabor é maravilhoso, irmãozão. Macronutrition, obrigado mesmo de coração. Os caras também disponibilizaram o cupom lá pra mim. Cupomzinho MAX. Demorou? Ai, Joe Jones, dá o papo, mãe. Mês que vem, nós já tem que comprar, eu tenho que comprar um terno pro teu pai, pra ir pro casamento, eu tenho que alugar meu vestido pro casamento. Você pode ir de qualquer jeito, é, Manoel, não tem problema. Mas se o teu pai é testemunha, todo mundo vai, tinha um maior luxo na nata, alugando o vestido tudo longo. Vai pro casamento, como que eu vou de qualquer jeito? Não tem jeito nenhum de qualquer jeito. É verdade, você não pode ir de qualquer jeito. Ai, meu pai amado, seguinte, senhoras e senhores, deixa, deixa os assuntos pessoais pra depois. A minha mãe tá falando isso daí, porque eu vou explicar pra vocês. A minha sogra, ela tem um palho, velho, um carrinho lá, que ela pegou e ela tá querendo passar pra frente. E aqui em casa a gente... Porra, vizinho, na moral, ouvi o funk depois, deixa eu fazer aqui meu trampo. Ai, meu pai, eu vim aqui pra mostrar pra vocês um negócio, eu tenho que ir pra outro canto, que o vizinho não desliga o som. Então, a minha sogra, ela tem um carro, né? E ela tá querendo passar pra frente, aqui em casa a gente necessita de um veículo, mano. Porque tem as motos e tal, mas, olha, passa um perrengue às vezes quando precisa ir pra mercado. Ou até mesmo, como eu disse aí no vídeo, meu sogro emprestou o carro simplesmente pra trazer a minha mãe pra cá. Então, resumindo, todo mundo sabe que é necessário ter um carro, né, velho? Ajuda muito, na real, né? Aí minha mãe tava discutindo porque a gente tá querendo pegar o carro da minha sogra. Minha mãe vai dar uma parte, eu vou pagar uma parte, meu pai vai dividir em três o carro. E era basicamente isso. E eu falei que eu queria mostrar pra vocês ali embaixo, porque, mano, eu não ia falar nada, não, mas eu não escondo nada. Até porque nem é algo relevante. Mas vocês viram aí eu falando que eu ia sacar um dinheiro? Na moral, eu tô andando pela casa porque aqui tá o barulho do vizinho, lá tá o barulho do vento. Porra! A fuca, eu queria era um fuca, mano. Deixa eu fechar a porta. Eu até pensei em pegar um fusca mesmo, mas os caras falaram que dá muito B.O., mano. Então eu prefiro ter alguma coisa que me dê menos trabalho pra futuramente pegar um fusca. Mas sempre foi meu sonho ter um fusquinha, mano. Pretinho, rebaixadão, bonitão. Mas enfim, o que eu vou contar pra vocês referente à minha moto é que eu saindo da dona Fabiana, né, da minha sogra, esse mesmo dia aí do carro, eu pego e sempre faço um caminho. Esse dia eu resolvi fazer outro pra ver se eu achava algum lugar pra comprar alguma coisinha pra eu comer. E aí, mano, saindo de um poço de gasolina, eu parei no poço. Na hora que eu fui sair, eu dei na lateral, por incrível que pareça, de um fusca. Ah, o moleque que eu bati, velho, ele tava incondicional, não tinha grana pra pagar o fusca, nananã. Os dois estavam um pouco errados, mas ele do que eu, porque onde ele tava entrando eu não podia, era a mão de quem tava saindo. E eu tava um pouquinho desatento, acabei batendo. Aí pra evitar B.O., eu paguei uns 180 pra ele lá da lataria do fusca. Porque eu falei, não, vou pagar inteiro, vou pagar metade, se paga metade. Porém, o meu preju foi maior, eu fui ver, entortou o garfo da moto. Vai ficar uns 500, 600 reais pra trocar tudo. Porque tem que alinhar, tem que trocar o retentor, o óleo da bengala, enfim, mano. Puta dor de cabeça do caralho. Posso fazer o quê? Vamos agradecer que eu tô com vira, né? Um recorte só. Bigodinho, bigodão. Eu já falei, Dio Jones. Corre na forma forma, usa o cupom MAX e compra seu Minoxidiones. Compre seu Minoxidiones. Esse Minoxidiones aqui, Dio Jones, esse aqui do vidrinho é bom. Tem uma promoção muito boa que se eleva a 3 por um valor muito baixo. Mas enfim, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí um vídeo um tanto quanto picado. Mas eu não podia deixar de colocar essa parte do rei aí que foi pra mim a melhor, mano. Eu começo a fazer um escândalo, todo mundo olhando, enfim. Deixa nos comentários se vocês querem mais esse tipo de vídeo aqui. Como vocês viram, o rei topou, então eu faço. Demorou? Mas é nóis, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever, molecada. Deixa o like, por favor. Olha aqui, vou falar sério. Clica no gostei pra ajudar o tio, porque isso é muito importante. Não custa. Só clicar no gostei, você vai me ajudar muito. Demorou? É nóis, tamo junto.